Bom dia, galera do Anos Nocta TV. Tudo bem com vocês? Ih, saiu a minha cara grande. Bom, nós estamos aqui, hoje, o último dia efetivo de Pedal na Espanha, em Madrid. Estamos dando um rolê aqui no Parque Retiro, famoso, bem grande, e pode andar de bike. Isso que é a melhor notícia, é nóis. Aqui no Parque tem pavão, e um nao fundo, lindão. A gente vai tentar se aproximar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério. Olha só que beleza, que lindo isso. É, isso é um jardim dentro do Parque Retiro. Linda, olha a beleza do Parque Retiro. Dá vontade de não sair daqui de dentro. Yeah. Todos os anos arreglando-lhe, todos os anos. Nossa, Leones. Aqui o Jardim Cecílio Meirenis. Algo assim. Bonito, né? Vamos lá. Aqui os espanhóis criaram uma homenagem ao memorial às vítimas do terrorismo dia 11 de março de 2005, onde terroristas bombardearam e explodiram vários trens da linha férrea e do metrô. E aqui o bosque, recuerdo, se pede para não montar em bicicleta. Vou descer e vou caminhar a pé. Esse bosque homenagem às vítimas de 11 de março. Caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi, o metade ainda está morrer de mim. Casas Filo Neyedos. Palacio Velázquez. Palacio Velázquez, lindo. Palacio Velázquez, lindo. O monumento lá no fundo é lindo. O monumento se me galevei de uma força sobre o dovo. O monumento, o monumento, o monumento. 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 Que nasce em dezembro Eu vou Por que não? Por que não? A ciclovia jogando a gente num parque, ó Aonde? Em Madrid, o resto? Não sei Yeah! Aqui um cinturão verde, já rodei 15 quilômetros e a ciclovia não acaba, hein? Quando ele vai dar isso? Ih, quase meio-dia, só já tá pegando, tá uns trinque dentro de um parque Dentro de outro parque Só alegria Parque de Manzanares, onde estou aí A vista do topo do parque Manzanares Onde dentro de estantes o professor Arnaldo, editor-chefe da Noz na Fita TV Vai dar o seu depoimento final sobre sua viagem de ciclo turismo a Espanha Vamos lá? Olha a Fernanda ali, yeah! Aqui Cinco, meio-dia, uns 35 graus aqui em Madrid Estamos no parque Manzanares E eu realizei nesse mês um sonho que pode ser de muita gente E fiz o caminho francês de Santiago de Compostela em 11 dias Quase 900 quilômetros pedalados E o caminho que eu retirei de bom foi que para as pessoas de bem não tem fronteiras, não tem língua, não tem grana Todos somos humanos e que com muita facilidade a gente viveria em paz Estar preparado para o caminho Qualquer um está preparado O preparo não é físico, é psicológico Eu vi pessoas carregando cadeirantes Vi casais levando seus filhos por menos de cinco anos Eu vi famílias inteiras Eu vi gente servindo ao caminho Vi pessoas se servindo do caminho Como os malandros, sabe como é que é Mas é uma beleza indescritível É um país com uma estrutura maravilhosa para você pedalar Principalmente nos caminhos de Santiago, são vários O francês é o mais famoso Madrid, Segovia, Ávila, Aranjoares São lugares maravilhosos para se pedalar E certamente vão voltar E as pessoas que por algum motivo ou outro acompanharam a minha trajetória Eu deixo aqui meu beijo no coração de vocês E que o ano que vem vai ter mais Porque aqui tem que ser repetido Beleza? Todos, todos, todos que eu de uma fome deu Nesses 14 anos que me acompanharam Meu muito obrigado do coração Vamos nessa Mais na Fica TV Yeah! Tchau! Tchau! Tchau!